Chuva no telhado Fecho a janela, tá frio o nosso quarto E eu aqui, sem o teu abraço Um louco pra sentir seu cheiro Um doido pra sentir seu gosto Louco pra beijar seu beijo Matar a saudade, esse meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Traga logo teu carinho Tô aqui sozinho, tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Quando a saudade sair Vai trovejar, vai cair Um temporal de amor Um temporal de amor Um louco pra sentir teu cheiro Um doido pra sentir teu gosto Um louco pra beijar teu beijo Matar a saudade, esse meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Traga logo teu carinho Tô aqui sozinho, tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Quando a saudade sair Vai trovejar, vai cair Um temporal de amor Um temporal de amor Um temporal de amor